Bom, historicamente eu diria que a primeira vez foi no primeiro e-mail com 18 anos na faculdade, que foi mais ou menos há 18 anos. Até porque efetivamente eu sou aquela geração que apanha mesmo o ponto de viragem na faculdade entre estudar papel e enciclopédias e livros e etc. com poder abrir de facto um manancial inacreditável. Portanto eu acho que nós somos uns surtudos inacreditáveis porque para nós, nós somos completamente contemporâneos do crescimento e do envolvimento que a internet, o digital, o mobile, essas coisas todas passaram a significar na nossa vida. Nós estamos literalmente a crescer com essa tecnologia e eu acho que isso nos dá uma vantagem competitiva brutal porque nós vimos o antes, o durante e agora também estamos a viver um bocadinho o depois. E portanto, nesse sentido, quer dizer, eu acho muita graça, eu tenho filhos pequenos, a minha filha de 4 anos que acha efetivamente que pode ver a patrulha pata onde quiser, quando quiser, às horas que quiser. Portanto, este on demand, onde ela não entende-se que isto antes não era assim e que a vida não é assim e que isso se torna um desafio enorme para mim como pai, também é algo que, neste momento, como estratégia de marca e como responsável da Torque CC e onde os projetos efetivamente começam a ter cada vez mais este pedido do digital, etc. Para nós tem sido muito interessante também estar nesta adaptação. Ou seja, eu acho que está tudo um bocadinho a descobrir o que é. Acho que há uma série de ideias pré-concebidas que me parecem, às vezes, um bocadinho primárias ou um bocadinho... Quer-se logo ser um expert em algo que, primeiro, é altamente dinâmico. Eu acho muito divertido quando temos alguns clientes que nos dizem que estão a fazer um estudo se vão para o Facebook ou se vão para as redes sociais. E eu pergunto, há quanto tempo? Há um ano. E eu penso, há um ano, não só já há mais 10 redes sociais, como o Facebook mudou 18 vezes. Portanto, eu acho que esta dinâmica que isto traz é muito, muito interessante. Para mim, neste momento, dá para entender que, apesar de haver uma base que nós não podemos achar que mudou assim tanto, ou seja, eu acho que o comportamento das pessoas, na sua essência, é o mesmo. E nós temos um cliente que é, e uma marca que trabalhámos desde a sua origem, que é a Andandi, que é completamente, que é a venda de sapatos online, personalizados, é uma das grandes startups, neste momento, do país e que está a vender muito bem lá fora. É uma marca que tem crescido muito. E eu tenho conversas interessantíssimas com o fundador, com o Rafik, em que, efetivamente, nos apercebemos que isto digital não é assim tão diferente quanto a vida real. E isto tem sido muito interessante, as pessoas falam de conversão e de CPCs e CPAs, etc. E ele diz, epá, o Rodrigo, houve uma coisa, eu antes de tentar vender um sapato a uma pessoa, numa loja, eu cumprimento a pessoa quando ela entra na loja. Eu tenho uma montra, eu digo bom dia, eu não chego, ela está a passar na rua, olha para a minha montra, eu pego-me o sapato, tiro-lhe a cabeça e grito, 200 euros! E no digital, nós parece que achamos que é isso que funciona. Quando, efetivamente, as pessoas comportam-se no digital, de uma maneira muito parecida como se comportam na vida real. Eu acho que não todas, mas a grande maioria, e nós vemos isso, quando, às vezes, a publicação de uma notícia e vês o que as pessoas vão lá comentar, eu às vezes penso, epá, como é que as pessoas se expõem desta maneira? Mas, efetivamente, as pessoas trocaram as conversas, ou trocaram ou não, acumularam as conversas de café com um comentário na página do Diário de Notícias, ou do Expresso. E, portanto, a primeira coisa que eu acho é que não há, efetivamente, uma diferença tão grande. Nós somos seres humanos, a tecnologia e o digital o que faz é exponenciar os nossos comportamentos. Eu acho que uma pessoa que é ciumenta na vida real, é altamente ciumenta no digital. Vai seguir, vai abrir a fotografia do ex-namorado ou da ex-namorada, vai ver a que horas é que ela esteve online no WhatsApp, vai... Antes, pegava no carro e passava à porta de casa dela para ver se a pessoa tinha o carro em casa. Portanto, o comportamento, na sua essência, é muito parecido. Só que eu acho que o digital veio exponenciar isto de uma maneira inacreditável. Acho que as marcas ainda não perceberam isso completamente. Acho que, e eu costumo dizer muito bem uma coisa, que é... A nossa indústria da criatividade, da publicidade, até o nome hoje em dia já é difícil, somos excepcionais a vender toda e qualquer outra indústria, exceto a nossa. Nós somos os melhores do mundo para vender desodorizantes, gelados, triple play, quadruple play, o que vocês quiserem. Quando depois é para nos vendermos a nós próprios, nós oferecemos trabalho, não acrescentamos brainware, não temos metodologias, vamos a concursos de 8 agências, enfim, o cliente finalmente começa a pressuar o que é que é digital e tem um digital officer ou tem essa gafetinha. Nós já estamos no fidgetal, nós já estamos no transmedia e, portanto, isso cria em organizações que não são tão ágeis e tão flexíveis como as nossas, que vivem do next big thing, que vivem de entender e que efetivamente estamos muito perto do comportamento humano, leva a uma discrepância grande entre quem nos está a contratar e a quem nós devemos acrescentar valor e ao discurso que nós temos. Agora, dito isto, tenho aprendido todos os dias, isso para mim é fundamental, esta evolução, por exemplo, o meu background que é em branding e uma das coisas que eu sempre gostei muito de fazer que era naming, portanto, mesmo nomes para as marcas, antes a minha preocupação tinha um checklist de duas ou três coisas, hoje em dia tenho um checklist de dez ou doze, porque no outro dia criei um nome para uma marca de joias e que do ponto de vista de marca ticks all of the boxes, do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista de promessa de marca, diferenciador, criativo, fácil de dizer em várias línguas, mas depois é um hashtag altamente poluído, é uma série de comportamentos online que levava a que, para aquela marca ser relevante, ainda por cima, para vender online, era um balúrdio. Portanto, na prática o nome não era bom, o nome era um problema. E, portanto, esta evolução, isto tem dois meses, portanto, esta evolução de pensarmos efetivamente para algo que muda a uma velocidade inacreditável, eu acho um desafio espetacular, acho que, efetivamente, não sei definido, nós estamos aqui muitas vezes a dizer o digital, o digital, o mobile, eu acho que é comportamento humano enhanced, pronto. E, portanto, não sei se respondi, mas, enfim, é um bocadinho essa a minha visão em relação a este tema do digital, digamos, e da internet. Eu não sei se é porque acho a palavra literacia um bocadinho forte, mas de certa maneira concordo. Eu acho que, acima de tudo, ainda não houve uma real aproximação entre o que são as redes sociais e, portanto, e uma série de outras plataformas ao negócio. Ou seja, quando eu vejo que a grande maioria das marcas continua a fazer um outsourcing da sua gestão de página de Facebook, pronto, eu acho que eles não estão a entender que ter uma página de Facebook pode ser tão ou mais importante como abrir uma loja física, pronto, como ter uma loja online, que isso aí eu acho que já algumas marcas já entenderam, como gerar content, portanto, isso tudo tem um objetivo, ou tem dois, tem um objetivo de criação de marca, mas tem um objetivo de geração de leads e de vendas, pronto. Antes abria-se uma loja num sítio movimentado, eu agora abro uma página no Facebook, pronto. Mas, eu quando abri uma loja, muitas vezes ia eu para a loja, muitas vezes ia um colaborador meu que eu treinava, não ia alguém que eu contratava para fazê-lo há umas horas e, de vez em quando, responder e, de vez em quando, ir pôr qualquer coisa na montra, pronto. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, é preciso entender que as marcas têm que estar onde as pessoas estão, pronto. E as pessoas atualmente estão no Instagram, estão no Facebook e o estar no Instagram e estar no Facebook não é deixar de estar na realidade, é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, eu costumo dizer, a pessoa que é despedida porque insultou o patrão no Facebook e esqueceu-se que o patrão é amigo dela no Facebook, a real story. Aquilo aconteceu no real ou no físico? Desculpem, no real, no físico ou no digital? Aconteceu nos dois, ela vai ser despedida na vida real, essa pessoa. Portanto, efetivamente, esta linha está completamente tenue, está completamente diluída. A pessoa está a fazer um live naquele momento em que acontece alguma coisa no novo restaurante que abriu do Olivier. Portanto, a pessoa está a fazer aquilo para ser vista no digital, para ter um impacto real na miúda que ele quer impressionar ou nos amigos que ele quer. Portanto, tudo isto já não está a viver em dois momentos. E mais, vem aí, que já chegou, a realidade virtual. E onde isto ainda fica mais black mirror, mas onde isto ainda fica mais autêntico, que é eu poder ter uma experiência completamente in-store, sentada no... E, portanto, eu acho que as marcas não podem olhar para o digital e para a internet e para as redes sociais como tecnologias que estão a arredondar o seu negócio, eles têm que entender que está dentro do negócio. E temos ótimos exemplos disso. A TAP tem um SLA e tem uns KPIs inacreditáveis de resposta, de satisfação ao cliente e de apoio ao cliente através do Facebook. Portanto, eu acho que há uma coisa fundamental, que é, Portugal não estava habituado a ser um centro de decisão de negócio. As coisas vinham muito de Espanha, vinham muito de Londres, vinham muito à EMEA, o que quer que fosse um modelo, decisão. E quando isso começou um bocadinho a acontecer, tivemos uma crise e voltou a regredir, ou seja, voltámos a ter centros de decisões descentralizados, tivemos muito talento português a ter que ir para fora e isto aconteceu muito mais nos clientes e nas marcas do que aconteceu nas agências. Isso é ótimo porque vieram com outra experiência e com outra vontade quando regressam a este país que tem uma qualidade de vida inacreditável, mas efetivamente eu acho que o que acontece é tem que haver uma maior capacidade de decisão local, porque efetivamente a tecnologia com que alguém em Londres, que é um centro de decisão da Unilever, está a lidar com um cliente que está em Londres é exatamente a mesma tecnologia que um cliente que está em Portugal está a lidar com um cliente em Portugal que está no Facebook ou no Instagram. Só que um pode decidir exatamente o que é que põe, o outro não pode. Tem que importar, tem que esperar que haja uma decisão, tem que trabalhar com uma agência. E isso é que eu vejo que neste momento é este distanciamento, esta visão de que isto não é algo integrado. O que obviamente, eu estou a falar disto, isto pode significar muito menos negócio para muitas agências. Sinceramente eu acho que nós temos de ter capacidade de nos inventar e de sermos consultores, de acrescentar valor onde fizer sentido. E portanto, enfim, eu diria que seria isso que eu acho. Não é uma iliteracia, é efetivamente uma incapacidade ou uma... Não é uma incapacidade, incapacidade é maldade. É uma falta de poder de decisão que vem de um modelo de governance, vem de um modelo de funcionamento que na minha opinião não pode funcionar. E se nós virmos inclusivamente, vemos que as grandes empresas nacionais já estão a fazer isso. A TAP é um exemplo, a SONAI já começa a fazer isso de uma maneira completamente diferente. Portanto, efetivamente nós vemos que aquelas que têm um poder de decisão local estão a integrar isso no seu modelo de negócio, estão a integrar isso na sua cadeia de valor e aí conseguem efetivamente ser menos iliterados e reagir muito, muito melhor. Agora, eu acho que começamos a ter uma geração de marketeers muito mais bem preparada do que quando nós começámos a trabalhar, em que os marketeers eram engenheiros adaptados, eram gestores adaptados. Agora não, agora nós efetivamente temos marketeers que são marketeers de formação, que entendem, que têm disponibilidade. Eu acho que nós, acima de tudo, e eu morei em São Paulo, temos lá agência, trabalho lá muitos projetos, vou lá frequentemente e um bocadinho pelo mundo inteiro, e a verdade é que os portugueses têm uma coisa inacreditável. Nós somos capazes de fazer muito com muito pouco. Nós estamos habituados a ter recursos reduzidíssimos e isso torna-nos altamente inventivos, altamente capazes. E quando depois somos levados a trabalhar, e no nosso caso da Torque CC, Kia através de Frankfurt para lançar o Stinger, ou Motorola através de Mundial e Brasil, nós temos uma capacidade de entregar muito com muito pouco, que eles não estão nada habituados. E quando eu digo muito pouco, não é necessariamente a cobrar pouco, é em pouco tempo. Em vez de termos 20 pessoas, temos 8. E portanto, nesse sentido, eu acho que a partir do momento em que fizemos o clique, do que significa tudo isto, do ponto de vista digital e tecnológico, eu acho que de facto aí vamos mais uma vez dar aquele salto que precisamos dar, de quem neste momento tem capacidade de decisão, mas está habituado a fazê-lo com muitos mais recursos do que nós temos. Eu acho que sim. Sim, é curioso falar-se do Gutenberg, porque eu ainda ontem apanhei um programa qualquer na RTP2, e agora também estou a rever o Cosmos no Netflix, e portanto, eu acho que sim, eu acho que nós estamos a viver um momento de rotura absolutamente inacreditável, de disrupção, mais bonito do que rotura, parece mais positivo. Mas eu acho que sim, claramente, não tenho dúvida nenhuma, que a internet e como nós a estamos a viver, e quer dizer, Uber não existia há 6 anos atrás, e depois posso entrar nos clichês todos das Airbnbs, mas efetivamente, eu acho que, mais uma vez, nós não origem está uma capacidade de pensar de distribuição de conteúdos, ou distribuição de um serviço, ele apenas está exponenciado ao infinito, praticamente, e ao infinito não, porque ainda virá muito mais. E portanto, eu acho que nós, na essência, temos que manter a nossa capacidade de sabermos pensar da mesma maneira. Eu estava a ver, precisamente, e maravilhado com este episódio do Cosmos, que estava a rever há duas ou três semanas, Darwin, e de facto eu penso, como é que estes tipos chegavam, e Einstein, como é que estes tipos chegavam, sem tecnologia, a decisões e a modelos projetivos, que muitas vezes previam praticamente o futuro e o comportamento e algo. E depois pensei, o tempo que eles tinham para pensar sobre um assunto, e o foco que eles tinham, nós hoje em dia não temos. O que nos leva a fazer muito mais coisas, mas eu acho que o nível de profundidade é muito, muito menor. E não me desviando, obviamente, daquilo que me estavas a dizer. Eu acho que sim, ou seja, a capacidade que existe e este sonho de eu montar um negociozinho a partir de casa e ele está disponível para Portugal inteiro, ou até os Estados Unidos, e depois eu conseguir fazer essa distribuição de um serviço a local, a quantidade de startups que podem estar a trabalhar remotamente, eu acho que tudo isso demonstra que efetivamente isto é uma rotura. Agora, eu acho é que não estamos ainda nem no início. Acho que estamos ali a raspar, quer dizer, quando temos questões como a realidade virtual, é que é praticamente a existência de um mundo paralelo, porque efetivamente o que é que está a acontecer, eu estou a viver a minha vida, no outro dia tínhamos uma conversa até um bocadinho pesada, que é, e que eu até vou trazer porque eu acho que é um bocadinho controverso, mas que é um comportamento que era, um dos jogos preferidos que eu tenho de Playstation, eu sou um gamer fanático, tenho muito menos tempo para jogar hoje em dia do que gostaria, mas adoro, o resto do meu emprego de sonho seria ser testador e criador de jogos, e portanto, mas efetivamente eu estava a dizer que é, um dos meus jogos preferidos é o Assassin's Creed, onde eu literalmente, como o próprio nome indica, eu sou um assassino. Portanto, eu passo duas horas, uma vez por semana, por mundos paralelos, a assassinar, supostamente por um bem maior, mas a assassinar e a ganhar pontos, até por assassinar de maneiras mais macabras e com armas mais pesadas e tudo mais. Eu não tenho na minha vida real nenhuma vontade de assassinar ninguém, e não tenho nisso, nunca andei numa cena de porrada, enfim, portanto, sou completamente pacífico. Pronto, isto para dizer o quê? Que é, no outro dia estava no Canadá e experimentei um jogo muito parecido com óculos de VR, e em meia hora eu estava literalmente completamente embaralhado num universo onde eu estava já e parei numa posição de uma arma para trás, uma arma para a frente, abaixado, à espera de onde é que apareceu o próximo, e portanto, eu claramente já não estava em Toronto, já estava em qualquer outro universo. E aí, a pergunta que se faz inicial é, eu estou a cometer um comportamento certo ou errado? Efetivamente, eu estou a matar. Agora, vamos mudar de comportamento. Se for uma traição, ok? E não é uma traição, é, eu utilizo realidade virtual para uma experiência sexual. Pronto, ok? A pornografia é o maior conteúdo que existe na internet, portanto, pronto. Mas eu meto uns óculos, ponho um sensor, pronto. Eu estou, se eu não estou a assassinar quando estou a jogar o Assassin's Creed, eu estou a trair quando estou a usar a realidade virtual, e agora podemos ir para temas mais pesados, como pedofilo. Quer dizer, não há nenhum tema mais pesado do que assassinar. Mas esse nós achamos, it's all right, pronto. Portanto, eu acho que nós não estamos ainda, e agora entrando em inteligência artificial, em machine learning, eu acho que nós ainda não estamos nem, 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 nem no início. Pronto. Agora, se é um Gutenberg on speed, não é? Ou seja, obviamente eu não fui contemporâneo do Gutenberg, e portanto, não tenho noção o que é que foi o dia antes, o dia depois, mas aqui temos, aqui temos. Quer dizer, e o Web Summit é um evento pop, mas é um evento pop inacreditável para se aceder a esta informação toda. e é isso que eu digo, eu acho que nós somos uma geração que vai demorar muito tempo a ficar obsoleta, porque nós efetivamente somos completamente contemporâneos destas tecnologias todas. E no outro dia estávamos a discutir, e quando for robôs, e quando for robôs, como é que é com os impostos? Porque nós não trabalhamos. E portanto, quem é que paga impostos? Ah, o robô paga impostos. Eu compro o robô e o robô paga impostos. Portanto, isto tudo vai ser agora. Vai ser, e eu digo agora, porque eu aqui acrescento não só o lado onde nós como marketeers temos um impacto inacreditável, porque as marcas são organizações que mudam comportamentos, vamos ser sinceros, o que a Nike faz por pôr as pessoas a correr, mesmo que lhes gerem negócio, e mesmo que gerem lesões, não interessa a Nike, a Adidas e tudo mais, o que as marcas têm como capacidade de mudança de percepções é de uma responsabilidade inacreditável. Agora, em questões de transgénero, etc. Portanto, eu acho que nós também temos um papel fundamental de mudança de comportamento, muito, muito grande. Nós temos cada vez mais projetos onde nos é pedido mudar percepções em relação a um determinado produto, a um determinado serviço, a um determinado segmento. Agora, efetivamente, eu acho que nós estamos só no início e nós vamos poder adaptar-nos a isso de uma maneira que qualquer outra geração não vai, porque eles não viveram antes, eles entraram e tomaram isto como garantido. E, portanto, acho que vai ser fascinante. Para mim, preocupa-me mais, ou estou ainda mais atento, não só porque eu gosto destas coisas, mas também porque, como pai, eu não posso preparar a minha filha e o meu filho da mesma maneira que eu fui preparado. Não posso. Quer dizer, eles acham, efetivamente, que podem ver a televisão quando querem, onde quiserem, onde estiverem. E a minha filha fala-me de internet, fala-me de pai, não tem internet? Pergunta-me ela quando eu lhe digo que ela não pode ver num restaurante. Não, filha, não se vê num restaurante. Não se vê porquê? Está toda a gente a ver. Eu tinha que esperar para chegar a casa e ser domingo de manhã e estar acordado àquela hora. Portanto, e por isso, isto significa que até isso, como pai, me leva a pensar ainda mais. E por isso é que eu gosto disso também. Adoro dar aulas. Adoro dar aulas porque estou a lidar com uma geração de 18, 19, 20 anos que esses também nasceram com a internet. Portanto, também não sabem o que é que é não estar no device. Não sabem o que é que é. Eles não passam um bilhetinho para dizer mal de mim. Não vai haver um grupo de WhatsApp para cada vez que eu me viro de costas e estou com uma mancha nas costas, já estou fotografado. Quer dizer, vamos ser sinceros. Agora, esse comportamento é melhor ou pior do que quando eu passava um bilhetinho na aula? É igual, é igualzinho, é igualzinho. O nível de maldade é igualzinho. Portanto, temos que nos adaptar e eu acho isso sensacional. Agora, quer uma democratização, quer uma disrupção, sem dúvida alguma. Agora, bring it on. Só estamos no início, não tenho dúvida nenhuma. Nós trabalhamos muito próximos da maioria dos grupos. Temos ótima relação com a empresa. Também já tivemos um programa que nós desenvolvemos o Empreendedores de Impacto para a TVI. O Expresso, entre muitos mais. Eu acho isto interessante porque é muito curioso. Porque, por um lado, está toda a gente nesta lógica de Zed's Dead Baby, não é? Tipo, pá, coitadinhos. Por outro lado, eu vejo as marcas a precisarem do pão para a boca de influenciadores e de content. E os meios inventaram e têm em excesso influenciadores e content. Portanto, por um lado, temos os mídias tradicionais e eu aqui, eu não os separo. Eu acho que há espaço para tudo. Ah, rádio! Depois vemos audiências a crescerem, vemos grandes atores e grandes influenciadores. E, portanto, eu aqui estou a usar o termo de forma mais lata. Não é o tipo que criou uma página de Instagram ou de YouTube e que é bom editar e que tem aquele talento. Então, eu estou a falar de um César Mourão, que é um tipo de um talento inacreditável e que está na rádio e que está muito bem na rádio. Ou um Bruno Nogueira, ou um Ricardo Araújo Pereira, pronto, tanto como influenciadores que vão para a rádio e que crescem. E que depois de um programa de rádio, como o Governo de Sombra, vira conteúdo digital. E depois vai para a televisão e já faz sentido. Depois, rádio, o que é que eles estão a fazer para se reinventar? Porque a música está a morrer, a indústria de música, mas depois temos plataformas que vivem disso. Eventos musicais que geram milhões de euros do ponto de vista de dinheiro. É exatamente o mesmo conteúdo, pronto. Depois temos podcasts is the new thing. Toda a gente ouve podcasts. É plataformas a crescer de podcasts porque eu posso correr ao mesmo tempo que hoje. Mas um podcast não é rádio, mas um outro formato. Em que há uma curadoria, mas é on demand. Portanto, o que eu acho disto é, acho sinceramente que, obviamente, que são indústrias que estão a passar por grandes desafios. Mas eu não acho que seja por uma questão de essência. Eu acho que é por uma questão de cultura organizacional. Ou seja, são organizações pesadas, são organizações que necessitam de uma disrupção ao nível das carreiras, ao nível do papel que elas têm, ao nível das antiguidades que lá têm, ao nível de quem decide. Agora, eles estão sentados em cima de uma capacidade de produzir conteúdos que as marcas querem. Eles estão sentados ao nível de uma capacidade de distribuição desses conteúdos que as marcas querem. Agora, que existe uma Google e um Facebook que têm o campo. Como nós dizíamos quando éramos miúdos, eu tenho campo, mas tu tens a bola. Pronto, e portanto, tu com campo, mas sem bola não jogas. Eu só de bola, sem o campo. Isto é uma chatice, vou jogar no quintal. Mas, efetivamente, eu acho que vai haver convergência. Ou seja, eu acho que tem que haver convergência. Acho que tem que haver também uma lógica fundamental, que é, tem que haver uma capacidade de olhar para nós revenue streams. Eu posso dar um exemplo de um canal de televisão, que para mim é um case study inacreditável, que é o canal Panda. Que existe ao nível de broadcast, tem publicidade, mas já conseguiu criar revenue streams muito para além do seu broadcast. Ou seja, ao nível de merchandising, brinquedos, toalhas que vende, que a minha filha quer uma toalha do Panda. Ao nível de subprodutos, como o Panda e os Caricas, e as Xanas Tok Toks, etc. Ao nível de eventos, onde se paga e bem para ir a eventos muito bem organizados. Portanto, e portanto é licensing. Portanto, o que eu acho é, eu acho que é preciso olhar para o negócio, não como um negócio de mídia, ou mídia tradicional, que é o que está a acontecer. Mas olhar para um negócio de content, que pode gerar revenue das mais variadas formas. E acho que alguns já começam a olhar para isso, mas entre entender isto e executar, é o desafio de qualquer empresa, não é? Entre uma estratégia brilhante e uma execução brilhante, esse match é muito, muito difícil. Principalmente quando vens com um lastro de jornalismo, quando vens com um lastro, quando tens marcas, que são marcas que têm que manter idoneidade, e obviamente quando estás a lutar com fenómenos como fake news, quando estás a lutar com fenómenos como, quer dizer, isto tudo é muito importante. Portanto, eu não quero, quer dizer, não quero dizer de forma alguma com soberba que é fácil resolver isto, mas eu não acho que a solução seja tão difícil quanto isso. Ou seja, eu há, quer dizer, em última análise eu penso, eu posso ter exatamente o mesmo conteúdo, mas custa muito menos dinheiro porque não tenho que o imprimir. Ou tenho um impacto ambiental muito menor porque eu não tenho que o imprimir. E aí posso fazer uma premiumização do meu conteúdo, mas depois diz, ah, as pessoas não estão disponíveis para pagar por isso, mas eu nunca paguei um valor mensal para ver nada na televisão, ou para ver, e agora pago, ou para me enviarem um saque de meias e de lenços para casa todos os meses. Portanto, eu acho que, efetivamente, primeiro é preciso ser-se otimista, é ser-se positivo, pronto. Acho que é preciso redefinir-se um bocadinho o papel, não se perder a sua essência. Bem, acima de tudo eu acho que há uma coisa fundamental, que é manter um lado autêntico e também ter a certeza de que é aquele o caminho, ou seja, acreditar-se um bocadinho e, efetivamente, está tudo ali um bocadinho a olhar para o lado. Eu acho que existe conteúdo, eu acho que há capacidade de distribuir esse conteúdo, tudo, eu acho que há influenciadores, vamos ser sinceros, quer dizer, as pessoas querem aparecer na televisão. Enquanto isso for assim, isso não se pode perder. Pronto. E, portanto, já vemos as marcas a pegar nos influenciadores e pô-los em campanhas. O want, a bomba na fofinha, etc., aparecerem em campanhas da nós, na televisão. Portanto, ou seja, eu acho que, acima de tudo, primeiro, não podem ver os Facebooks, os Googles como um ecossistema estranho. Agora, há uma coisa que me preocupa e que isso é que não é sustentável. Estamos todos, e aqui incluímos, a ir ao mesmo fonte de revenue, que é as marcas. E isso é impossível. Não há capacidade de financiamento para uma marca pagar mídia ou canal, pagar-nos a nós a ideia e o desenvolvimento conceptual do programa ou do conteúdo, pagar a produção, pagar o airing, distribuir no Facebook, something's gotta give. Alguma coisa aqui vai explodir. E o que é que nós vemos? Vemos grandes marcas a internalizar a sua capacidade de gerar conteúdo. O RB Parkers, bom, Netflix não é um bom exemplo porque eles vivem do conteúdo, mas Airbnbs, etc., que começam a internalizar o seu conteúdo e aí é que eu pergunto, ok, mas porquê é que não o fazem com uma grande parceria com um grupo empresa? Ou porquê é que não... ou seja, eu acho que eles têm... um jornalista escreve melhor conteúdos do que qualquer outra pessoa, ok, mas tem um lado comercial, está bem, mas então assumam. O observador tem-se tido uma boa capacidade de estimulizar produtos, mas sem perder a sua essência, já pensa em eventos, portanto, o que eu acho... a Cofina também tem conseguido criar eventos, roadshows da empresa, portanto, eu acho que começam a haver alguns exemplos. Acho que acima de tudo não pode ser sempre uma lógica de... eu estou a tentar vender mais mídia ao meu cliente. Acho que tem que vender serviços. Que serviços são esses? Não sei. Estamos disponíveis aqui para pensar neles. Mas, efetivamente, eu acho que sim, que vão levar porrada, estão a levar porrada, mas eu acredito que vai haver uma convergência onde isto vai correr bem, porque eu vejo eles terem algo que as marcas estão a acordar para a vida que querem e que querem pagar bem por isso. E, portanto, há de haver essa confluência, acho eu. Eu vejo como uma necessidade de evolução da indústria como um todo, ou seja, tu tens, primeiro, vários interesses comerciais, eu acho que isto é importante, antes de... Portanto, tu tens uma televisão que quer vender spots, e agora, curiosamente, tu vês que é nós, criativos e agências criativas, estávamos habituados a pensar para 30 segundos, às vezes havia ali uma loucura e fazíamos um director's cut de 40, e agora praticamente os nossos bonifinhos todos que entram aqui é para 20 segundos para ter mais mídia. Televisão quer vender de uma maneira, imprensa quer vender de outra, rádio de outra, Google e Facebook quer vender de outra, o cliente também tem muitas vezes, o diretor de marketing também tem que muitas vezes tomar decisões que lhe reduzam o risco do emprego dele, ou seja, isto foi um bocadinho uma epifania que eu tive há uns anos atrás com os amigos meus, num jantar, esta história até tem alguma graça, em que está um grande amigo meu que estava na BCG, nós de resto estávamos a celebrar que ele ia passar de consultor para o lado do cliente, ele estava na Boston Consulting Group, outro amigo meu que estava na KPMG em Londres, táxi, chatíssimo, pronto, outro numa empresa de advogados, muito conhecida, e um outro que tinha estado na Capgemini durante muito tempo, portanto todos eles consultores, todos nós consultores, porque eu sempre me posicionei como um consultor, acrescentamos valor e portanto eu acho que nós somos consultores criativos, não temos que andar de fato, mas uma boa ideia pode trazer tanto ou mais valor como pode uma estratégia de uma BCG ou de uma empresa de advogados, e nós temos que chegar lá em conjunto, e estávamos a celebrar o facto de que um deles ia passar para o cliente, parabéns, e ele de repente diz, pá, olha, mas há aqui uma coisa que eu estou preocupado, é que agora eu vou ter que tomar as decisões e acartar com elas, ou seja, não que uma BCG não acarte com as suas decisões, como é evidente, mas aquela lógica do agora eu tenho que fazer isto acontecer e são os meus corrones, não é, e a minha decisão e pronto, e eu te falo, pois, pá, olha, é verdade, mas, quer dizer, e de repente eu, tá, pá, mas qual é o problema, é o risco, quer dizer, aqui até tens mais poder de decisão, ele, pá, sim, mas, e te rende lá só a perceber e o, pá, pois, e o da KPMG em Londres, tá, que se diz logo, pá, assim, nós é, é um documento que diz 60 vezes o que não fazer, e depois tem no final o que fazer, mas 60 não faça, advogado, oil and gas, é pá, assim, nós, é 200 vezes, não faça isto, não faça isto, não faça isto, não faça isto, tento fazer isto, mas se fizer isto, cuidado com isto, com isto, pronto, ou seja, toda a lógica do risco, nós é o contrário, ou seja, quantas vezes é que nós não chegávamos a um cliente e dizíamos, vamos fazer a primeira garrafa do mundo que, não sei o quê, e o cliente, só houve risco, e ele ainda nos tenta ajudar, ele, tá, vai, mas quem é que já fez isto, houve alguém lá fora, isto já foi testado, e nós, não, nós estamos empolgadíssimos, porque aquilo é genuinamente original, não, 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 não está a perceber, isto é, nunca ninguém, por isso é que isto é espetacular, pronto, e o cliente, e a marca, houve risco, risco, risco de, eu vou apostar nisto, e nisto pode ser nesta ideia, nisto pode ser nesta agência, ok, e nós também como marcas, a Torque CC entende que às vezes pode ser mais fácil um cliente trabalhar com uma agência de alinhamento internacional, porque a decisão está tomada por ele, eu trabalhei com a Euro, ou eu trabalhei com a Avas, trabalhei o grupo inteiro, isto correu mal, trabalhei com a Avas, isto também faz parte do processo de decisão de um cliente e de uma marca, é preciso entender, o cliente vê-se isso, ui, a primeira não sei o quê que nunca ninguém fez, olha lá, deixa-me lá pôr as GRPs, porque os dois anos que trabalharam aqui puseram GRPs, se isto correu mal eu vou dizer, mas nós sempre pusemos GRPs, olha, isto correu mal porque está mal tempo, porque depende do produto que ele trabalha, portanto, eu acho que, e isto, para nós, Torque CC foi um ponto de viragem inacreditável, entender o processo de decisão do cliente e entender que nós não podemos vender risco pelo risco, ok, portanto, quando nós, por exemplo, trabalhamos em cocriação, quando nós, e falamos em cocriação é um workshop que pode incluir não só o decisor que nos contrata, o responsável de marketing, mas também vendas, mas também compliance, mas também um CEO até, mas também a agência de mídia, a agência de PR, a agência digital, ou o Facebook, ou o Google, que estão presentes para todos nós desenvolvermos, o que nós estamos a fazer não só é a melhorar muito a ideia, porque efetivamente todos juntos somos capazes de ter ideias muito melhores, porque temos conhecimento e nós ainda temos esse briefing para trabalhar em cima dele, mas o que nós estamos a fazer é reduzir risco, nós estamos a diluir responsabilidade de uma maneira honesta, não é de uma maneira, não é sacudir água do capote, de todo, em última análise somos nós que fizemos aquilo, pronto. Agora, o que eu quero dizer é, neste momento, e voltando um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer é, o decisor precisa de ajudar a tomar as decisões certas também, pá, não é justo para um cliente que vai gastar um milhão de euros de mídia para o ano inteiro, o rácio ser, ele fazer um filme de 200 ou 300 mil euros, não é um bom rácio, quer dizer, isto é o mesmo que tu compras um Ferrari e teres gasolina para dar uma volta ao corteirão, ah, não lhe vendas um Ferrari, percebes, não faz sentido, vende-lhe uma totinete elétrica, um skate, um dia num Ferrari, pronto, e eu acho que muitas vezes também, e aqui, curiosamente, nós temos vindo felizmente a crescer muito e, portanto, a contratar pessoas de outras áreas, de outras agências, etc., e no outro dia dizia-nos uma pessoa que nós fomos buscar a uma outra agência que dizia é muito engraçado aqui porque a Torque CC é muito mais uma agência de relação do que uma agência de fazer dinheiro, o que é que isto quer dizer? Claro que nós gostamos de fazer dinheiro, por isso é que temos a nossa empresa e a que tem só, até porque acreditamos, estamos a acrescentar valor, agora, efetivamente, é muito comum eu convencer um cliente que a melhor ideia não é ir para a televisão, e para nós era espetacular porque fazíamos mais um filme e há de verdade que dá sempre uma pica enorme a fazer e é portfólio e nós, como criativos, ficamos satisfeitos. O Brasil tem esse problema, ou seja, o Brasil, como fez uma parceria, não existem agências de meios, fez uma parceria direta com a Rede Globo, com o Record, etc., 90% dos briefings geram um filme de televisão. Porquê? Porque eles vão ganhar na produção do filme e vão ganhar em toda a veiculação da mídia e comprar a televisão continua sempre tão bom, até porque canais de televisão dão rapel e dão, etc., e Facebook e Google não dão coisa nenhuma, ou estás ou não estás, o campo é meu, se ele quiser jogar, vai jogar para o quintal. E, portanto, o que eu acho aqui é, primeiro, entender o processo de decisão, entender exatamente que, e isto, obviamente, quer dizer, eu estou a ser super chato porque o que nós gostamos é de ideias, o que nós gostamos é de criar coisas e que as coisas apareçam, mas nós não nos podemos esquecer que não somos artistas, ou seja, nós estamos efetivamente inseridos numa indústria onde nós estamos a gerar valor para vendas, ou para gerar negócio, ou para gerar revenue, ou para vender serviço, ou para mudar um comportamento se for uma organização e nós trabalhamos até com várias, com a Abraço, com a APAV, com o IES, portanto, isto para dizer que, o que acontece, eu acho, primeiro, há uma má assessoria, e atenção, já tive clientes que me disseram, ah, eu preciso de ir para a televisão, mas preciso de ir para a televisão porquê? Porque os acionistas não veem a campanha no digital, mas veem a campanha na televisão, ou os meus franqueados, os meus franchisados, desculpa, é brasileirada, o outdoor que eu estiver em Lisboa, o do Algarve não vê, mas se eu estiver na televisão, ele liga na 5 notícias àquela hora e vê. Portanto, o que acontece muitas vezes é que nós, como agências, vivemos numa bolha onde não pensamos nestas coisas, e por isso isto perde-se, perdia-se muitas vezes, porque o cliente não aprovava, porque é que vendas dizia que não, porque é que o acionista dizia que, e portanto, o que acontece neste momento é que, e as produtoras também têm de se reinventar, atenção, hoje em dia, e nós como criativos, nós às vezes temos essa luta, um filme de televisão tem uma narrativa assim, um filme digital tem uma narrativa assim, porque se eu não agarro a pessoa nos primeiros 3 ou 4 milésimos de segundo, eu já não agarro nada. Portanto, isto implica, nós pensámos de uma maneira completamente diferente, isto significa que, e continua a ser muito um erro, significa que eu às vezes tenho, para exatamente a mesma campanha, que filmar-te 3 ou 4 maneiras diferentes. E isso existe muito pouco. O briefing nativo digital, como diz o YouTube, ou como diz, porque também lhes interessa, como é evidente, mas que é um termo, é um briefing que existe muito pouco em Portugal. Existe muito pouco em Portugal, porque não há cultura, mas acima de tudo, porque não há dinheiro. Não há dinheiro. Não há dinheiro. E as produtoras também ainda não se adaptaram a isso. Para eu, sinceramente, e nós estamos agora a fazer um projeto gigantesco de conteúdo, em que eu, de uma mesma situação, tenho que gerar 15 outputs diferentes. Tenho que gerar, de uma mesma situação, e são 52 situações, eu tenho que gerar um filme de 6 segundos para o YouTube, eu tenho que gerar uma story, filmada ao alto, não é ao baixo, eu tenho que fotografar, eu tenho 15 formatos diferentes. E não é 15 formatos diferentes se eu tiro um grande e tenho aqui alguém após produzir. Não, não, não. Aquilo tem que ser captado de 15 maneiras diferentes. Quantas marcas é que podem verdadeiramente fazer isto em Portugal? E mais, depois há uma proporcionalidade a quanto é que têm que meter em mídia. E por isso, às vezes, eu entendo um milhão de euros, vai para a televisão, pá, apodera. Um quinto disso vai para a produção, para fazer uma coisa como deve ser. Pronto. Depois temos de estar a discutir direitos. Depois temos de estar a discutir. Eu adoro isto. Direitos de web, ainda se chamam direitos de web, são menos do que direitos de televisão. Espetacular! Pá, como é que é possível? Hoje em dia, uma marca que saiba comprar Facebook ou Instagram como deve ser, chega com aquela cara daquele modelo, ou as mãos, ou o rapa, ou o que vocês quiserem, a muito mais pessoas do que se passar nas 5 notícias. Portanto, há uma necessidade de evolução da indústria como um todo, desde o criativo que pensa, ao estratega, ao marketeer que passa ao briefing, ao acionista que acha que quer ver na televisão, à produtora que está a acontecer tudo agora. Está a acontecer tudo agora. E adapt or die, isso não há dúvida nenhuma. Eu, efetivamente, já trabalhei várias campanhas políticas, de lés a lés, portanto, desde legislativas com o candidato Paulo Portas, a europeias com o PSD e com o CDS, recentemente também a Almada com o Inês de Medeiros, portanto, o espectro é grande, os formatos são grandes. Eu acho que, mais uma vez, olha-se um bocadinho para a problemática ao contrário, ou seja, aí há uma necessidade muito grande de uma evolução técnica da parte dos políticos, ou seja, efetivamente há uma forma deles olharem para a política em ciclos muito menores do que eles deverão existir, ou seja, eu faço muita analogia e fiz muitas vezes a analogia e continuo a fazer, ou seja, eu não me considero um especialista político, longe disso, muito menos em comunicação política, se calhar o meu portfólio ou a minha experiência já me permitia dizer isso, mas eu aplico os mesmos pressupostos a uma marca de uma pessoa política ou de um partido ou de vários, que penso quando estou a pensar uma marca de serviço, ou seja, uma marca de serviço não pode só comunicar promoções, senão a marca parece oportunista, tem que construir marca, tem que construir relação. Os políticos, ou as marcas políticas, comunicam demasiadas vezes na lógica oportunística da promoção, do preço, do push, eu vou-lhe dar isto, eu vou-lhe dar aquilo, eu vou-lhe dar isto, eu vou-lhe dar aquilo, eu vou-lhe dar isto, eu vou-lhe dar aquilo, as pessoas deixam acreditar nisto, não é uma maneira que as marcas que estão sempre em preço, 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 não criam fidelização, criam clientes que querem o preço mais baixo onde quer que seja. Portanto, a problemática é a mesma. Eu acho que a política tem um problema gigantesco de forma e não de conteúdo. O púlpito, o fato e gravata, o dedo em riste, o gritar quando está no microfone, porque o conteúdo que eles dizem é relevante, as pessoas estão envolvidas e é importante para elas, só que a forma como ele é entregue é terrível. E falo disto, tempos de antena, que nós virámos em filmes publicitários, em campanhas de outdoors que nós virámos em provocações, para iniciar conversações. Mais uma vez, as pessoas estão nas redes sociais, um político tem que estar onde estão as pessoas. E tem que estar onde estão as pessoas, tem que fazer feiras, como também tem que fazer lives no Facebook. As pessoas substituíram as feiras pelos lives no Facebook, ou substituíram os shoppings pelos lives no Facebook, ou fazem lives nos shoppings. Portanto, isto para dizer que, mais uma vez, o conteúdo é relevante, mas a forma é terrível. E nós temos visto alguns bons exemplos disso, eu acho que o Obama é muito mais um ótimo exemplo de forma do que de conteúdo. Alguém que, de repente, tem rappers a cantar por ele, que tem um slogan do Yes, You Can, Yes, We Can, desculpem, que tem uma coisa que eu posso usar numa t-shirt. Aquilo é conteúdo que vira uma forma. Usable, wearable, desculpem. Portanto, isto para dizer que, e quando vemos fenómenos como o Macron, quando vemos que são na prática, ou representam na prática, o antipolítico, ou seja, eu não olho, porque ele é muito novo, ou o próprio Trump, que se vê como o entrepreneur, ou o Bolsonaro, isso são fenómenos, independentemente das suas crenças políticas, porque isso para mim não faz mesmo sentido discutir. Para mim o problema é a forma, é a forma como eles se apresentam. Porque muitas vezes o conteúdo é relevante para as pessoas. Agora, o que acontece? Porque tu estás a fazer um zapping, porque está uma pessoa na televisão a falar assim, pá, ali, de fato, e gravata com um púlpito. Pá, era lá a mudar já ia, não é? Eu nem quero ouvir. E ele, se calhar, está-me a falar de um decreto de lei, ou está-me a falar de uma questão de impostos, que me vai dar qualidade de vida. Portanto, o conteúdo, evidentemente, é relevante. Só que a forma é muito, muito má. Pronto. É muito má, verdadeiramente má. E depois, há esta questão efetiva de não há uma lógica de construção de marca, não há uma lógica de construção de relação, porque os ciclos são os ciclos políticos de 4 anos, quando não são o ciclo político de um noticiário das 7 ou das 8 da noite. Que isso continua a ser muito verdade. Ou seja, o soundbite, o que é que ele vai dizer, o que é que vai... Portanto, para mim, há duas indústrias difíceis de trabalhar, política e vinho. São as duas indústrias com que eu já me cruzei que são mais difíceis de trabalhar, por motivos completamente diferentes. Mas a política, de facto, é por isso. É conseguir ter um caminho estratégico, delineado. Porque, efetivamente, a democracia, a política e os assuntos que a política e a democracia devem endereçar são temas a longo prazo. Pronto. São temas que são tratados na espuma dos dias e no dia-a-dia, ou quanto mais a cada 4 anos. Portanto, o ciclo está errado. E, portanto, tem que-se conseguir quebrar esse ciclo. E eu, às vezes, até acho que dá para quebrar muito melhor do que os políticos acreditam, principalmente em Portugal, do que as marcas políticas, onde, efetivamente, a opinião pública não é assim tão forte. Nenhum governo vem abaixo por causa do... Nós perdoamos tudo, esquecemos rapidamente. Ninguém vai para as ruas virar carros ao contrário. Não vai. Eu não sei se ainda vai ou não. Isso é outra questão. Mas lembro-me quando a minha irmã foi viver para Paris, ficar impressionadíssima, que incendiavam carros por causa das propinas. Pronto. Ou eu morei em São Paulo, os protestos que havia na Paulista, na Avenida Paulista. Aqui lembro Timor, há muitos anos, para ser relevante, não é? E a maior parte da malta não se tem. Portanto, a malta é muito Facebook, é muito... Os políticos têm que estar onde as pessoas estão. Pronto. E têm que estar com um conteúdo com uma forma atrativa. Pronto. E eu acho que depois é mais fácil trabalhar a política de Kevin's e... Porque há muito para fazer. O ponto de partida é muito baixo. É muito fraco. Porque depois estamos a falar de pessoas que sempre fizeram aquilo daquela maneira. Poucas vieram de empresas, poucas vieram de marketing, poucas vieram... Portanto, há pouca perceção de que aquilo se pode fazer de outra forma. Eles olham muito para dentro deles próprios. E, portanto, como indústria, há muito a fazer. É fácil acrescentar valor com esta visão. Mas, sinceramente, eu acho que tem que ser dessa a forma. Claro que depois há questões fundamentais de trabalhar do ponto de vista de cidadania, fake news para combater, que já está provado que é fundamental. Enfim, isso são coisas lá que estão e são coisas que mudam a 20 ou 30 anos. Não mudam... Portanto, agora, os millennials nunca encontraram informação sobre tudo e mais alguma coisa como agora. Eles sabem onde é que é feita a camisa, com o sourcing e deixam de comprar, porque é no Bangladesh, porque... Eu ainda sou millennial, mas, enfim... Mas faz chamar os chilenials, o que for. Portanto, as pessoas encontram informação. A política tem essa disponibilidade. Só que o formato é muito mau. Vocês já alguma vez leram um orçamento de Estado? Aquilo parece de propósito para não se ler e até é. Ou mais do que isso, um plano de campanha. E nós já fizemos alguns. Usem assim e assim e estava assim e ponham lá a fonte. Quer dizer, mais uma vez, quem é que é espetacular a fazer isso? Os meios. Portanto, são muito bons. A infografia. Portanto, eu, para mim, a grande questão é esta. O conteúdo está lá, mudem a forma. E vão distribuir esse conteúdo para onde as pessoas estão. Qual é o problema de um político ter uma conta de Snapchat? Qual é o problema? Ah, não tem problema nenhum. Portanto... E, nesse sentido, eu acho que... E, efetivamente, eu acho que há uma coisa fundamental também que, neste momento, era importante. Que era... Nunca nós, como sociedade, por um lado, procurarmos tanto um lado tão superficial e fútil, porque toda a gente tem uma vida espetacular no Instagram e... Até eu senti a fotografia e fiz assim e pronto. Mas, por outro lado, também nunca houve uma valorização tão grande da autenticidade. Eu acho que isto é um momento certo. Parece que nós, às vezes, valorizamos mais a pessoa que diz, eu vou vos enganar, do que aquela que não diz e engana na mesma. Portanto, isto aqui, desculpem, não é os políticos vão nos enganar. Mas, efetivamente, eu acho que há uma valorização da autenticidade que deveria ser um momento certo para determinadas marcas políticas assumirem isso. O Macron fez isso. Sim, eu tenho uma mulher, uma mulher mais velha que conheço desde os meus 15 anos. So what? Quer dizer, e por isso ando o quê? Ando à procura de linhas mais velhas, vão enganar. Percebem? Portanto, efetivamente, eu acho que a sociedade também permite um bocadinho entender isso. Agora, têm que ser marcas autênticas, têm que ser... E nós, por exemplo, e quando trabalhamos, procuramos o melhor formato possível para aquele conteúdo, procuramos também não fazer do candidato ou da candidata algo que não é, se eu não pego numa marca de um desodorizante e digo que ele não faz algo que ele não faz, ou um iogurte, porquê que eu vou fazer isso com uma marca política? Porquê que ele vai aparecer todo lambidinho com o cabelo à direita para tapar a careca se ele é careca? E alguém não vota em alguém que é bom porque é careca? Portanto, ou seja, isto efetivamente a mim é só uma mudança de mindset, agora só, mais uma vez, parece um bocadinho uma soberba, mas efetivamente, para mim, mas quer dizer, estou aqui para dar a minha opinião também, portanto, que se lixe, não é? Agora, mas efetivamente, há aqui uma questão fundamental que é, o conteúdo é relevante, bora lá mudar o formato e bora distribuir o formato no sítio onde as pessoas estão, para tirem os púlpites, tirem as gravatas, para tirem, sejam vocês próprios, e digam as coisas no sítio onde as pessoas estão, e já houve malta a ganhar campanhas assim, portanto, enfim, acho que é um bocadinho esse o caminho. Eu não sou um expert em jornalismo, e sendo muito sincero, eu sou muito pouco consumidor de jornalismo, para si, pronto, eu acho que aí, e voltando um bocadinho também àquilo que falámos há pouco, a partir do momento em que tu tens uma indústria, e que de facto é uma indústria, que se começa a perder à procura de como é que se pode reinventar e procurar modelos de negócio que estão longe da sua essência, tu querias um bocadinho este não é carne nem é peixe, eu acho que alguns meios jornalísticos estão um bocadinho no middle ground perigoso, que é abdicar um pouco da qualidade do seu jornalismo, etc, para se aproximar talvez de não dizer determinadas coisas, pronto, e portanto, mas por outro lado também não estou a ganhar dinheiro suficiente com isso, e portanto perdes a qualidade daquilo que tinhas que escrever e tudo mais. Eu acho que quando tu és bom, tens procura, tens que ter a revenue, e eu acho que tu tens ótimos exemplos de jornalismo, eu também acho que é importante entender que, e aqui é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, tu tens a democracia que o teu povo exige, e és governado pelo nível de exigência que tu tens também como pessoas, tens os políticos que depois esse povo merece, e depois também tens o jornalismo que, portanto, isto tudo merece-se uns aos outros, se nós somos menos exigentes, e somos menos opinativos, porque é que eu estou à espera de ler um jornalismo de opinião pesado e forte, se nós efetivamente o português somos uns fáceis. É pá, pode ser, mas não, ok, mas que chato, mas ok, como é que vai a vidinha, vai bem, nós temos isso muito impregnado no nosso DNA, nós temos situações absolutamente atrozes do ponto de vista do que estamos a pagar, de impostos por causa de bancas, por causa de, pá, de coisas, e ninguém foi para a rua, e ninguém, portanto, eu espero um jornalismo que faça isso por mim, não sei se espero como povo, portanto, como cultura, como maneira, como sociedade, pronto, para não dizer, enfim, pronto, procurando a palavra certa, como sociedade. Portanto, dito isto, eu acho que nós temos ótimos exemplos de jornalismo, acho mesmo que temos, acho que, e temos bons casos de investigação com a SIC, eu que expresso, eu continuo a achar que é uma marca muito, muito forte. O que eu acho, acima de tudo, e eu aqui, por exemplo, acho que gostava de nomear o observador como um bom exemplo, apesar de, de vez em quando, claramente, é o estagiário a escrever as notícias, pronto, como costumo dizer, não tem nada contra estagiários, mas alguém mais inexperiente, peço desculpa, mas, efetivamente, o que eu acho é que, sim, há conteúdos para os quais nós somos pagos para escrever, mas não significa que não haja uma curadoria. Eu acho que esta lógica do, a Monocle, a Monocle é um ótimo exemplo editorial, que é completamente pago para falar dos sítios, e as pessoas têm como uma revista inacreditável, portanto, porquê? Porque é uma revista inacreditável, portanto, o que eu acho, acima de tudo, é, quando tu começas a abdicar de qualidade, quando tu começas a abdicar de autenticidade, e, efetivamente, eu acho, o que eu espero é uma curadoria, e eu dou muito esse exemplo que é, eu sou terrível no Spotify porque eu tenho mau gosto de escolher música, não, 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 e vou dizer no Spotify, vou dizer em Andandi, em que eu posso fazer os meus sapatos, tenho dois beat de combinações para fazer os meus sapatos, e aquilo fica um monstro autêntico. Há pessoas que precisam dessa curadoria, e os meios trazem essa curadoria, gosto-se ou não, aquela pessoa que escreve para ali, há uma curadoria sobre o que é que ela escreve. Aquele conteúdo que está ali, seja televisivo, seja, deverá ter uma curadoria. O que eu acho é que o jornalismo está um bocadinho perdido porque está à procura de um modelo de negócio e o que não é o seu. Porque se for o do conteúdo, talvez seja. Às vezes eles dizem, mas as pessoas não estão dos finhos para pagar conteúdo. É mentira. Eu estou a pagar Spotify, eu estou a pagar Netflix, é conteúdo. Eu nunca vi tantos documentários na vida. Porquê que os documentários não são jornalísticos? Ainda no outro dia ele veio com seis episódios do Wild Wild Country, um documentário inacreditável, completamente jornalístico. Porquê que aquilo não é do Expresso? Porquê que a marca Netflix tem elasticidade e credibilidade para me fazer ver um documentário sobre uma organização indiana que se muda para os Estados Unidos e faz-me ver, hoje em dia, sete horas de tempo, é muito tempo na minha vida? Porque há uma lógica de curadoria. Se fosse do Expresso eu também via. Se fosse do... Agora, portanto, sinceramente, eu acho que, voltando um bocadinho à conversa que nós tivemos inicial, é, pá, acho que temos um jornalismo que procura um modelo de negócio que não é o seu, onde há conflito de interesses. Agora, pá, tu tens nos Estados Unidos uma Fox que defende um lado político e uma... E as pessoas sabem qual é o mal? Olha, vejo os dois. Se eu sou faccioso, vejo um. Se eu quero saber o que é que se passa, vejo os dois. Há essa dificuldade, há essa riqueza. E eu acho que nós também temos que ficar um bocadinho como isso. Como efetivamente também. Agora, nós trabalhamos muito Deco Proteste. Uma enorme discussão sobre o que é que as marcas... E eles lá... É conteúdo, conteúdo puro e duro. E bom conteúdo. E que as pessoas, algumas querem pagar, outras acham que é à borla. Não interessa. Portanto, o que eu acho é, tens o jornalismo que mereces, por um lado. Por outro lado, acho que era preciso o jornalismo ter capacidade de dizer... Ok, olhem, às vezes as coisas são assim e mantemos assim. Outras vezes... E atenção, eu tive um pai que fundou duas revistas de relógios e joias. E que eu vi sofrer na pele, não poder escrever sobre um determinado relógio ou a joia. Porque depois perdi a página de publicidade. Agora, alas, quer dizer, o mundo inteiro tem esse tipo de agência... O operador turístico que não pode vender ao cliente final por ser uma agência de viagens que é chateado. Depois chega ao booking e diz... Eu sou bom o suficiente para não querer saber. Portanto, estão, estão, não estão, vendem menos. Por outro lado, tens um Facebook onde podes descobrir coisas que nunca descobriste na vida. Pronto, onde há uma validação da tua rede social que antes não havia. É quase bitcoiniana. Portanto, a curadoria vem de aquelas pessoas todas que concordam com aquilo. Portanto, isso para mim deve ser importante. E aquelas pessoas são meus amigos. Portanto, olá, essas coisas evoluem. Agora, acho que temos um bocadinho o jornalismo que merecemos, sendo que eu acho que há ótimos exemplos do jornalismo. Acho que há coisas que eu gosto de ver genuinamente. Agora, depois não temos a capacidade de produção de uma Netflix. Não temos a capacidade de distribuição. Porque não se esqueçam de uma coisa. Somos 10 milhões. E consumidores, então, ainda menos. Ou pomos os 22 milhões de turistas que nos visitam a consumir e vê-se que restauração e turismo cresce por causa disso. Ou então, continuamos a ser... São Paulo são 40 milhões, o Estado de São Paulo. 22 milhões na cidade. Quer dizer, é numbers. É números. Não vale a pena. E, portanto, nesse sentido, ou se internacionaliza também, ou se tem essa capacidade, ou então temos que ser mais nicho. E, portanto, não podemos ser tão grandes. E, portanto, não podemos ser tão... E eu acho que temos muito, muito... Os meios estão muito... Neste não é nem carne nem peixe. Estão num middle ground muito, muito perigoso, onde vão ter que tomar decisões de disrupção para o modelo de negócio delas. Especas tomem, sinceramente. Eu quero um Expresso fortíssimo. Eu quero uma SIC e uma SIC Notícias fortíssima. E quero um Correio da Manhã. Acho fundamental a forma como eles também abordam. Nem toda a gente tem que ser elitista e ler o Expresso. Eu gosto da linguagem do Correio da Manhã. Eu gosto da forma como exploram determinados temas. Porque é diversidade. E eu gosto dessa diversidade quando estou a consumir conteúdos. Eu acho que vai ser precisamente esse tipo de problemáticas que vão fazer com que tenha que existir uma disrupção ao nível da democracia, ao nível do Estado ou dos órgãos decisores. Eu estive muito próximo desses temas porque nós trabalhámos de Ecprotest ao nível Euroconsumer, que é ao nível europeu, que são várias organizações, numa campanha por causa do Câmara de Analítica. E uma das coisas que nos ocorreu fazer era, efetivamente, tu criares um People's Court. Ou seja, não existe, efetivamente, um tribunal. Um tribunal parece sempre mais pesado. Mas não existe um órgão que supervisiona essas organizações. Portanto, essas organizações supranacionais. Onde é que elas são chamadas à atenção? Onde é que elas são legisladas, regularizadas? Onde é que existe? Pronto. Eu acredito numa economia aberta. Eu acredito. Mas eu sou um otimista crónico. Portanto, todas as coisas que tu me estavas a dizer, eu acho sensacional para captar melhorias para doenças, para eu comprar melhor, para eu fazer melhor desporto, para a minha família estar mais segura, and so on. Portanto, todas essas coisas usadas para o bem são fenomenais. São inacreditáveis o que nos vão fazer. Portanto, o problema é quando não são usadas para o bem. E se eu defendi durante tanto tempo, nesta conversa, que a essência do humano não mudou, nós temos tanto um dark side como um good side of the force. Agora, efetivamente, o que eu acho é, há um esquema espetacular da Accenture que demonstra que a capacidade de absorção de novas tecnologias é primeiro o indivíduo, depois as comunidades, as empresas, e a democracia ou o Estado vem um bocadinho mais atrás. Eu acho que eles vão ter que arranjar uma maneira de fazer uma disrupção nesse modelo. Porque, efetivamente, e fazem-no, e eu acho que a maneira de o fazer é utilizar exatamente o problema a favor da solução. Ou seja, se o Estado utilizar, o Estado, o Governo, pronto, não é? Uma entidade utilizar os dados de comportamento para entender o que é que tem que olhar como tema para resolver ou para legislar ou para controlar ou para... E depois levam-nos a uma discussão do quê ou de quem, como, se é idóneo, e depois o que é que judicialmente isto significa, pronto. Mas a verdade é que tem que o fazer de alguma forma, tem que haver essa entidade. Agora, eu também te pocho um bocadinho o tópico, pronto. Numa coisa que foi, o Bitcoin e a tecnologia de blockchain demonstrou que uma indústria completamente dúbia, como é a banca, que se regula a ela própria, que faz o que lhe apetece, que inventa produtos que não existem, que transaciona dinheiro que não tem, que é colapsada como empresa e depois é paga pelo Estado ou por nós com os impostos. Portanto, tudo isto está errado. Existe alguém que tem uma ideia tão simples quanto, porque é que nós não fazemos uma validação coletiva numérica, que a partir do momento em que, estatisticamente, ela é validada, é muito mais difícil. O primeiro é de ser corrompível e, portanto, why not? Porque isto é tão válido para uma transação financeira como é válido para a utilização dos dados, como é válido para uma série de outras questões. Pelo menos eu acho, sem ainda ter dispensado um fim de semana com 4 ou 5 amigos meus a discutir isto, ao pé de um bom copo de vinho, mas eu acho que sim, eu parece-me cálico é a coisa que era transponível do blockchain na validação para este tipo de questões supranacionais que têm que acontecer. Agora, primeiro, efetivamente é assustador, porque nós tanto podemos ir para o lado bom ou mau e já vimos o Terminator e já vimos uma série de outras organizações. Eu acho, acima de tudo, que vai acontecer, ou seja, eu acho que nós estamos em monopólio, mas é, quando começaram as travessias do Atlântico, também só podias fazer com uma ou duas empresas, e isso não era um problema. Quando falavas, portanto, por outro lado também nunca tiveste tantas startups a fazer essa disrupção, portanto, e também eu acho que há uma coisa fundamental que é, nós como sociedade e como indivíduos, e aqui pegando na parte política do voto, eu acho que nós temos muito uma mania de que tudo nos é devido, só temos direitos e não temos deveres. Mas só uma coisa. Se eu quero estar numa rede social com gigas infinitos de dados, de data onde eu possa apelar do que me apetecer, a ver desde a ex-namorada, à modelo, à o que é que a minha mulher está a fazer, não estou a falar de nós, querida, mas em geral, ela não vai ver isto, mas eu tenho que entender que em tudo há uma troca, e, portanto, eu não posso. E depois eu também quero que me mostrem os sapatos que eu gosto, e me lembrem do destino com uma melhor promoção para eu ir de férias. Come on, guys, não é? Da mesma maneira, se eu quero um melhor político, eu tenho que ir votar, eu tenho que me envolver politicamente. Portanto, eu nisto sou, não é binário, porque não sou binário em nada na vida, mas eu sou, ah, malta, querem mais direitos, tenho mais deveres. Não concordem com a maior mentira coletiva do universo, que é eu li e concordo com os termos, você não leu nada. Eu acho que o dia 1 de Abril devia mudar para o dia do eu li e concordo com os termos, e é mentira, ninguém leu, não me venham concordando. Portanto, se não leram, quer dizer, eu não vou, ou vou, quer dizer, eu não vou refilar com o meu seguro, porque eu não conheço seguro contra todos os riscos, se eu não li que não conheço seguro contra todos os riscos, é um contrato. E a mesma coisa com muitos outros. Portanto, eu acho que a questão é que nós somos displicentes em relação a isso, e enquanto fomos displicentes em relação a isso, vamos ter quem se vá aproveitar, mas isto tem qualquer comportamento. Portanto, mais uma vez, acho que sim, tem que existir claramente uma lógica reguladora, e eu estou a usar a palavra com muito cuidado, porque eu também não sou a favor dos governos controlarem por controlarem, ou regularem por regularem, eu acho que efetivamente tem que haver algo que eu não sei muito bem o que é que é, eu não sei mesmo, lá está, precisava de... Agora, acho que sim, se isso é centralizado ou completamente descentralizado, eu vi um exemplo descentralizado que eu gostei muito, e que acho que pode, de alguma forma, ser transposto, agora, acho que vão ser momentos inacreditáveis, quer dizer, eu acho que os dados, a forma como nós trabalhamos os dados, a forma como... Eu vou ter que deixar de ir às compras, porque eu odeio ir às compras, porque efetivamente o meu frigorífico, não só lê que lá dentro já não há maçãs, como sabe que eu costumo comprar maçãs a cada dois dias, e mandam uma encomenda para o Continente Online, que me é entregue e eu não tenho que abrir a porta, eu sou rock'n'roll, e eu posso focar em estar a pensar noutras coisas, e posso focar em fazer mais desporto, e inclusivamente o wearable que eu uso, liberta mais hidratação, porque eu preciso de hidratação naquele momento em que vou correr, porque no dia anterior vi uns copos a mais, eu sou, venham lá, tem que ser usado é para o banho, eu não posso esperar que depois, a Nivea, que me fez aquela camisola, ou a Nike, não me vá tentar vender mais um par de ténis, é para lá que vai, o problema é porque é que nós, como sociedade, acreditamos no freemium, para tudo, freemium na utilização dos Facebooks da vida, nós queremos é freemium, nós queremos é, vá para usar, dá, é preciso pagar, não, qual é que é? Com dados, com trafo, com etc, eu acho que há um lado naif, e lá está, ou seja, eu acho que o governo não deverá existir para, governo, entidade, tribunal, whatever, acho que deve ser muito mais um people's court, porque depois, senão lá está, levamos a interesse, e nós como seres humanos somos corruptíveis, somos, porque lá está, quer dizer, uma coisa é eu estar a legislar, baseado num assunto, não tem nada a ver comigo, outra coisa é, a minha filha tem um problema, somos humanos, e as máquinas vão trazer outros problemas, portanto, enfim, eu acho que vão ser tempos inacreditáveis, acho que a capacidade de inteligência criativa humana é infinita, eu acho que nós temos literalmente um universo dentro de nós, numa lógica infinita, nós vemos isso nas ideias, nunca há, há sempre uma melhor, há sempre mais, há sempre, é espetacular trabalhar isso, e portanto, nesse sentido, acho que vamos ter que arranjar ideias para resolver esses problemas, agora também acho que vai ser uma época, uma era inacreditável, sem dúvida nenhuma.